Narrador Jacir de Oliveira morre vítima da Covid-19 aos 48 anos de idade. Morreu nesta terça-feira o narrador Jacir de Oliveira vítima da Covid-19 aos 48 anos de idade. Ele estava internado desde o começo de junho na unidade de terapia intensiva em um hospital de Curitiba. Jacir de Oliveira nasceu em Cascavel, no oeste do Paraná e deixa dois filhos. Jacir de Oliveira começou nas rádios CBN e Banda B, ambas de Curitiba, no fim dos anos 90. Ele passou a atuar na área esportiva nos anos 2000, também na Banda B. Ele estava trabalhando na Rádio Transamérica. O narrador ficou famoso pelo bordão. Talá, talá, em cada gol. Em nota, a Rádio Transamérica de Curitiba lamentou o falecimento de Jacir de Oliveira. Descanse em paz, homem do talá. Nas redes sociais, Curitiba, Atlético, Paraná Clube, Londrina e Operário do Paraná também manifestaram pesar pelo falecimento de Jacir de Oliveira. O Curitiba lamenta a morte do profissional que, por muitas vezes, narrou momentos de glória do coxa. Desejamos força aos familiares e amigos. Escreveu o Alve Verde. Já o Paraná Clube postou narrações de Jacir de Oliveira em gols do Tricolor e escreveu Jamais esqueceremos das suas narrações, Jacir. Agora você tá lá, tá lá, tá lá, lá de cima, olhando por nós. O Atlético, em nota, prestou condolências aos familiares e amigos e também citou que as principais conquistas do Atlético nos últimos anos ficaram eternizadas na voz de Jacir, que tinha o bordão, tá lá. O Londrina também lamentou o falecimento de Jacir de Oliveira e postou a narração dele no jogo Londrina 4, Atlético 1, pela semifinal do Campeonato Paranaense de 2014. Jacir foi o responsável por uma das narrações mais emocionantes dos últimos anos em partidas do Tubarão, escreveu o Londrina Esporte Clube. O operário do Paraná também postou um gol do time narrado por Jacir de Oliveira e escreveu que se solidariza com familiares e amigos de Jacir e deseja muita força nesse momento de consternação. Renatinho autorizado, perna direita, levantou para o toque de cabeça livre, para Pitoru, e até o gol, Maidele, Talon, 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 Talon! GOOOOOOOL! 41, é gol o tricolor, pra colocar a arena pra pulsar de novo, pra colocar a arena pra balançar mais uma vez. Pra ele Cirino, escapou do adversário, escapou da falta também, prende a bola lá na frente pra segurar, pra vir o título, 51, vamos pra 52, ele passa entre as pernas do adversário, faz boa fita, que jogadaça Cirino, que jogadaça, mais uma entortada, meteu pro meio pra pintar mais um gol, bala batida pro gol, é campeão, é campeão, é campeão Rony, é campeão Rony, tá lá, 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 é campeão da Copa do Brasil, o Furecão! GOOOOOOOL! É com pesar que comunicamos o falecimento do narrador Jacir de Oliveira, aos 48 anos, de idade. тиra Apocalipse giu-se Legenda Adriana Zanotto